Fala pessoal aqui é a Lua e antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar o like, se inscrever embaixo e ativar o sininho das notificações e então nesse jogando eu irei jogar perguntados acho que assim é o nome, é perguntados, é para ver se eu sou inteligente, acho que sim né, então vamos lá, roda a intro E aí pessoal, bora jogar? Deixa o like E já vai se inscrevendo aí E estamos aqui no perguntados, como eu disse, é perguntados mesmo, então vamos, intro, no jogo Eu jogava quando era pequeno e eu acertava Obrigadinha hein, deixa eu dar uma pausinha aqui né, porque Facebook sabe Ou não, não sei, deixa eu me voar ou não Já Uma hora depois Duas horas depois Tudo deu certo hein, cada vez que eu falo, dá certo Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Perguntados Três horas depois Acordei Acordei, acordei, acordei Ninguém mais joga Ninguém mais joga Divido que ninguém joga Aí ó, demora mil anos para carregar Então eu vou pausar e já vou colocando a pergunta já né Aqui ó, tomamos Novidade Prepare-se para uma nova aventura Uma competição em tempo real com prêmios incríveis Supervivência Não é sobrevivência Não vem né então Vou jogar agora Eu nunca vi Responda corretamente para se manter no jogo Compita em tempo real e some pontos para o ranking Continue jogando para alcançar o topo O primeiro lugar ganhará os melhores prêmios Então vamos ver Sobrevivência Vai ser que estava super Eu aqui ó, esperando os oponentes Falta da canção Gente, eu vou pular as aqui Já perdi Tá bom, agora vai ser sério Não é culpa minha que eu não assisto Você é criticado Não posso falar isso Foi sem querer, sabe É que eu criquei errado O lag, o lag fez isso Não é? É, o lag Gente 5 Mentira Joga agora então Nem Como se Ai Tenho 4 tentativas Só foi a primeira Então Tá bom Fim falando Eu acho que é Eu não sei Eu não estudei isso ainda Eu ia acertar E colocar essa Ah Uma pessoa venceu Andressa foi a mais sortuda Não estudei isso ainda Monalismo Estudei Não sei poder Mais 3 tentativas Sobrevivência Eu li o nome do começo Bora Cadê? Parou Só perdi a marcada Acertei ainda? Não sei como Acertei Bugou Mas é Mas bugou Até a Jânia acertou Ah Aí não dá Né Eu tô com 0 1 Aê Agora não bugou Qual a marca Que tem O Pinguim No saludo Eu errei Eu errei Era essa Mesmo Meu Deus Eu vou Por isso Aleluia Meu Deus Não sabia que era Mas Só tem 2 tentativas Por favor Deus Se não Eu gostei O pior No youtube Quanto tempo Dura um jogo De xadrez Quanto tempo Dura um jogo Meu Deus Quanto tempo Quanto tempo 30 pontos Ou menos Ah não, velho Tira essa, velho Por favor Mano, bugou Gente, olá Segura Segura O outro já acabou Já faz um montão de tempo E agora Sai daqui Não, não quero adivinhar nada Olha esse bug aqui Sai daí Gente, eu vou acabar Por aqui o vídeo Porque não está dando Está horrível de continuar Agora Vocês vão ver Eu Sem a facecam Jogando pra valer E vou acertar tudo Só que não Mas vamos ver, né Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.